Simpatia para afastar o medo. E antes que a gente dê início da simpatia, queria lembrar você que simpatia psicoativa é um atalho que nós usamos para entrar na mente interior e lá colocar programações de sucesso que são de nosso interesse. Essa aqui é para afastar medo. Ah, eu tenho medo do escuro. Ah, eu tenho medo de viajar de avião. Tem certos medos, certas fobias, que precisam sim de uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. Se este é o caso, isso aqui ajuda muito em uma terapia, facilita a terapia. Se o medo não está tão arraigado, tão forte, ele será afastado naturalmente com esta simpatia. É o seguinte, você precisa de um papel, que é um quarto de um papel a quatro, dessas como um de carta, mas qualquer papel que não tenha a pauta serve. E você vai escrever do que você tem medo. Tenho medo de dormir no escuro. Aí, você dobra para fora, que isso aqui é afastado de você. Dobra para fora. E deixe aqui do lado do copo. Vai pegar o sal grosso. E vai... Colocar na água. Quanto mais, melhor. O interessante é você botar tanto sal grosso, até que ele fique com dificuldade de dissolver. Já começa a ficar menos cristais ali de sal no fundo do copo e tal. Vai mexer. Para misturar bem. Com isso, o papel com medo está aqui. E aí, você vai pegar o teu medo. Vai colocar dentro da água. E a hora que você faz isso, você diz a seguinte oração. Dissolvo agora na água o medo que me angustiava. E o sal, elemento sagrado, para a terra o carregará, deixando-me livre e curado, ou curada, se você for mulher. E então, fiz oração. Deixo isso aqui 24 horas. Onde? O ideal seria embaixo da cama que você dorme. Mas tem certas camas que embaixo tem gaveteiro, não tem acesso. Então, você deixa perto do lugar que você dorme. Mas ela tem esse papelzinho, tem que ficar 24 horas dentro da salmura. Passadas as 24 horas, você pega esse copo e joga essa água num lugar que tenha muito verde. Não é na camisa do Palmeiras. É gramado, canteiro de flores, num parque. Um lugar aberto para que a natureza absorva aquilo que o sal recolheu, deu, e transmute na mão interna em coisas boas, em energias positivas, para atuarem a seu favor. Ele é uma simpatia simples de fazer, mas muito forte, muito poderosa, que atinge muito a mente interna, porque ela mexe com assuntos que estão diretamente ligados com as coisas mais importantes da vida, desde que um homem começou a andar sobre o planeta. Trabalha com medos. Medo está ligado à sobrevivência. Ter medo é bom, porque ele te dá atenção para que você se proteja. Mas muito medo inibe as nossas ações. Nos prende. E é aí que entra esta ação. Nos vemos na próxima simpatia. Tchau. Tchau. Tchau.